Olá amigos, eu sou a Mia e bem-vindos ao canal Meu Desenho Favorito. No vídeo de hoje eu estou trazendo aqui sobre os novos poderes mágicos da Ladybug que vão surgir na segunda temporada. E tá curioso? Então vamos lá! Os únicos poderes da Ladybug que é mostrado na primeira temporada é o amuleto da sorte e o talismã. Mas foi divulgado um super spoiler oficial mostrando todas as habilidades que o Yo-Yo mágico dela possui. Ela vai dispersar cada poder aos poucos. Então cada vez mais o Miraculous dela vai ficar mais forte que a Yo-Yo. Todas essas habilidades estão fundidas no Miraculous dela e cada habilidade tem uma cor e o nome de uma pérola. Como os spoilers foram todos publicados em inglês, eu vou traduzir o significado de cada pedra mágica. Vamos começar com um poder que já conhecemos, que é o rosa, a pérola do coração. Esse é o poder que a Ladybug usa para curar todos os akumatizados e purificar as borboletas negras. Esse é o único que ela usa na primeira temporada. Em seguida, vem a pérola do sol, amarelo. Esse poder permite que a Ladybug voe durante o combate. Sim! Ela vai criar asas de joaninha no traje de super heroína dela. Mas isso só funciona enquanto ela está transformada. E talvez tenha um índice de tempo. Pérola dos Mistérios. Rocha. Essa habilidade dá a Ladybug o poder de dar o talismã várias vezes na mesma luta, ou seja, talismã infinito. Isso vai ser de grande ajuda, já que sempre que a Ladybug usa o talismã, os brincos pegam o poder e a transformação desaparece em 5 minutos. Pérola da Lua. Branco. Essa habilidade permite que a Ladybug voe e respire no espaço. Dá pra acreditar? Vamos ter Ladybug e pessoas akumatizadas no espaço. Línguas do espaço. Isso vai ser interessante. E por último, a Pérola do Mar. Azul. Nossa habilidade é igual a Pérola da Lua. Mas em vez da Ladybug respirar no espaço, ela vai respirar e se movimentar como uma sereia debaixo d'água. Vamos ter Ladybug na praia e no espaço, senhoras e senhores. Tenho certeza que depois de todas essas informações, vocês ficaram muito mais ansiosos com a segunda temporada, não é mesmo? E já está mais que na hora de almoçar, hein? Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma